Cruzeiro deve faturar mais de 20 milhões de reais com o contrato, saiba os detalhes. Veja quando o árbitro de vídeo terá início na série B. Será que já teremos no próximo jogo do Cruzeiro? CBF é contra a realização do jogo de sexta com torcida. Não teremos mais público? Tudo isso e muito mais você confere agora no Resumão Celeste. Tá começando mais um Resumão Celeste. As principais notícias do dia a dia do Cruzeirão de maneira rápida. Não se esqueça de deixar um like aí embaixo para fortalecer o canal. Se inscrever se não for inscrito e se torna membro para participar de sorteios exclusivos e ter prioridade para participar das lives do canal. Roda a vinheta aí meu consagrado! Depois da notícia de que a série B passaria a término de vídeo, o Cruzeiro sofreu com a arbitragem mais algumas vezes. Como por exemplo, ontem, em que o meia Claudinho recebeu uma leve joelhada na cara e o juiz não deu absolutamente nada. Mas os nossos problemas acabaram. Na próxima rodada, a CBF confirmou o árbitro de vídeo. A começar pelo jogo entre Havaí e Coritiba às sete horas. E mais tarde, Cruzeiro e Confiança. A grande preocupação de muitos torcedores, e eu me incluo nessa também, é a utilização dos jovens da base. E se depender de Luxemburgo, os torcedores terão as suas preces atendidas. Na coletiva de ontem, o Paul Fechow elogiou bastante cinco nomes. O volante Adriano, de 21 anos, o atacante Thiago, de 20 anos, o também atacante Dudu, de 22, que não é nem da base do Cruzeiro, mas tudo bem. O meia Marco Antônio, de 21, e o lateral esquerdo Matheus Pereira, de 20 anos. Dando um destaque maior para Marco Antônio, que é o grande pedido aí da torcida para que ele receba oportunidades. Luxemburgo afirmou que ele possui muita técnica e que sua ideia é colocá-lo para jogo nas próximas partidas. Vamos ver em campo, né? Porque todo mundo promete e, no final das contas, não dá essa maldita chance. O volante Machado, desde que esteve perto de acertar a sua permanência no Cruzeiro e não deu certo, até hoje não definiu seu futuro e está encostado no Grêmio. Que, ironicamente, é treinado pelo Filipão, que adorava ele aqui no Cruzeiro. Mas, desde então, parece que o jogador não superou a sua saída do Cruzeiro e vive fazendo postagens que remetem a lembranças no clube. A de ontem foi um story em que ele estava assistindo ao jogo do Cruzeiro e marcou os ex-colegas de equipe que estavam em campo. Aí eu te pergunto, você seria a favor da volta do volante Machado? Comenta aí. Antes de eu continuar, eu só quero reforçar o convite aqui para você, você que está aí me escutando, e que está afim de fazer uma renda extra ou até uma renda principal usando apenas um celular. Apenas um celular ou um computador mais a sua internet. Sim, isso existe. E a prova viva disso sou eu, que já faturei mais da metade do meu salário em apenas dois dias, depois que eu entrei para o curso desse cara. Você quer saber mais? Clica no link que vai estar na descrição e também no comentário fixado. E confia, cara. Confia em mim, porque não é mais um desses milhares de golpes que a gente vê na internet. Se fosse, eu nem trazia aqui, cara. Não estou nem sendo pago e estou trazendo aqui para vocês conhecerem essa maravilha. Se eu fosse você, eu aproveitava, porque as vagas estão acabando e está rolando um desconto. Ontem eu trouxe aqui que o Cruzeiro renovou a sua parceria com a Adidas, para que a empresa alemã continue sendo a fornecedora de material oficial do clube. Mais posteriormente, foram revelados os valores transacionados. Aí é a quinta série valdeira, né? Os valores negociados. Segundo o Samuel Venâncio, a estimativa de arrecadação do Cruzeiro é de, no mínimo, 7 milhões por temporada. Com isso, como o acordo fechado foi até 2025, estima-se que o Cruzeiro vai ganhar mais de 21 milhões de reais com o novo contrato. O clube estuda ainda pedir um pagamento antecipado desse valor para poder quitar algumas dívidas. Na próxima sexta-feira, teremos Cruzeiro vs Confiança. Apesar da venda de ingressos, a CBF divulgou uma nota dizendo ser contra a realização da partida com o público no estádio, ainda que com todos os protocolos de segurança sendo seguidos. No entanto, a entidade não irá se contrapor ao jogo com torcida. Com isso, preparem-se. Sexta-feira em diante, se Deus quiser, vamos reerguer o Cruzeiro rumo à Série A.